Muito bem, vamos para o combate internacional agora no Jungle Fight 96. É a décima primeira luta do evento, hein? O Paraguai tá invocado, hein? Ó. O Paraguai tá invocado. O Erlen nem dá mínima pra ele. Vamos para o combate. Três rounds de cinco minutos. O Paraguai tá com tudo, hein? Tá elétrico. Manos de pedra, hein? Manos de pedra pra cima dele. Não é brincadeira, não. É, o Paraguai com menos dois pontos tem que fazer isso mesmo. Tem que vir pra cima. Não pode dar sopa, não. Tem que vir pra definir a luta. Vamos ver aí o Erlen. O Erlen que é de Belo Horizonte. Mãos de pedra, o brasileiro. Se defende aí o Henrique Cáceres. Fazendo um esplode do lado da grade. Tentando sair. Detalhes do Paraguai, né? Em verde na luva, em amarelo do brasileiro. E o Erlen bota pressão pra tentar derrubar, ó. Se defende com inteligência o Paraguai, hein? Você vê que ele fica girando, ó. Joga o corpo pra cima dele, o Erlen. Você acompanhando Jungle Fight 96 no Dazon aqui. No Clube Labareda, em Belo Horizonte. Capital de Minas Gerais. Linda cidade, né? Aí, ó. A tentativa. Ainda do Erlen. Botando pressão, empurrando. Jogando o Paraguai na grade. Se defende como pode. Ali o Cáceres. É pouca efetividade, né? Mas essa postura do brasileiro serve pra segurar realmente o Paraguai, né? O Paraguai quer a luta, quer se mexer o tempo todo. E aí o brasileiro só segura, vai segurando todo esse ímpeto. Vai cansando o Paraguai. Ele entortou agora o Cáceres, hein? Foi bem o Erlen. O Cáceres tá tentando ali um ataque no pé. O Erlen se defendeu bem. O Cáceres foi pra tentar o braço ou então até um triângulo. O brasileiro foi muito bem, né? É inteligente. É muito calmo o Erlen. E vai batendo no rosto. Manos de piedra, hein? Vamos lá. Começa a castigar o rosto aí do Paraguai e do Cáceres. Cáceres que não é bobo não, hein? Tem que tomar cuidado com ele. Mas tá fazendo uma luta, por enquanto, muito inteligente o Erlen. Menos de três minutos pra acabar o primeiro round. Joelhadinha direita. Aí a trocação começa a ficar mais franca. O Erlen tá querendo derrubar. O corner do Paraguai pedindo pra ele dar a cotovelada pra sair dessa pressão aí. Chegamos agora na metade do primeiro round. O Wesley olhando pro corner, ó. Observando aí a orientação. Tentando jogar o Paraguai. Os dois trocando ali, né? Sem efetividade. Continua na pressão brasileira. Joelhadinha. O Paraguai tenta responder. Os dois próximos da grade. E aí o brasileiro segue nessa estratégia de só segurar o Paraguai, né? Vai fazendo uma... Vai segurando ali no corpo a corpo mesmo. Coloca o Paraguai contra a grade. Solta algumas joelhadas no corpo. O Paraguai tenta se soltar, mas não consegue. Agora, quando se solta, a gente já viu, né? O Bonato é realmente na trocação franca. Aí ele tenta a queda. Agora ele puxou ali o Werley. O Werley se defendeu muito bem. Conseguiu colocar o joelho no tablado pra se defender. Aí na Arena Jungle. Faz o sprawl quase que perfeito, viu? Pra esse ataque nas pernas aí na cintura. O Paraguai tenta o double leg. Agora é aquela história. O Werley pode girar e tomar as costas, hein? Olha lá. Quase deu. Cambalhotou o Paraguai. Foi malandro. É, o Paraguai é ligeiro aí no jiu-jitsu, viu? Foi malandro. Foi esperto o Cáceres. Aí o Werley tentou bater no rosto. A galera já ficou liçada, hein? Ele que é aqui de BH, vai pra cima. Faltando um minuto e cinco. Aí por cima o brasileiro. O Werley, mão de pedra. Fica fechado o Cáceres. Vai batendo na cabeça o Werley. Pra tentar, quem sabe, né? Acabar com essa luta. É, vai aplicando o Golden Pound ali. Não tem muita potência, a gente vê. Mas esses golpezinhos vão magoando, né? E já é o suficiente pra mostrar a superioridade que ele está aplicando pra cima do Paraguai. Começa a amassar a latinha do Paraguai, né? Amassar o rosto dele. O Cáceres tenta sair na marra, ó. Mas tá difícil. Marca bem, né? Qualquer movimento dele, o Werley, ó. E vai começando a castigar mais. Agora vai sendo mais contundente nos golpes o brasileiro. Faltando 15 segundos pra acabar o primeiro round. Tá inchado ali o olho esquerdo do Paraguai já, hein? Nossa, que paulada bem na nossa frente aqui. Na cabeça do Cáceres. Termina o primeiro round. Escutei até o barulho, viu, Edson? Foi, deu um estralo realmente aqui. Pra mim, vitória desse round inicial do brasileiro. O Mão de Pedra conseguiu controlar o êmpito inicial do Paraguai. O Paraguai a gente viu logo no início. Ele já veio com tudo. E é o brasileiro inteligente. Foi colocando o Paraguai na grade. Foi segurando toda aquela vontade, né? Toda aquela velocidade que ele queria impor. E aí foi golpeando. E no final a gente viu que o Ground and Pound já estava mais solto. O Paraguai já não estava oferecendo tanta resistência. Entretanto que entrou alguns golpes bem significativos a favor do brasileiro. Pra mim, vitória do Mão de Pedra nesse round inicial que complica. E aí, nesse momento, na pontuação com menos dois pontos do Cáceres e perdendo esse round, nas pontuações ele não tem mais jeito. Então agora ele tem que vir realmente pra nocautear e finalizar. Vamos então pro segundo round agora. Aí começando o segundo round pra você. Já gofate noventa e seis no Dazon. Vai pra cima o Erle. Acertou a boa direita. Mais uma, hein? Tá entrando a direita no rosto do Paraguai. A esquerda pegou. Mais uma. Não tá perdendo o golpe brasileiro. Pegou, dobrou a perna o Paraguai, hein? Pegou no queixo, ele dobrou a perna. Tá tentando respirar embaixo o Cáceres. Pegou uma direita, um cruzado no queixo. Paraguai tá fechadinho, não tá fazendo mais nada. Vai acabar essa luta. Ele tenta cambalhotar pra tentar um triângulo ali. Tem tudo pra terminar o Erle. A esquerda pegou em cheio no cruzado ali no queixo. É, o Paraguai ele entrou ali como se fosse na queda, né? Mas na verdade é que realmente ele dobrou as pernas e automaticamente fez ali uma entrada de queda. Mas foi praticamente um knockdown aí a favor do brasileiro agora, que abre mais vantagem ainda, né? Chegamos agora ao primeiro minuto do segundo round, hein? Vantagem total do Erle. Mais uma queda. E agora vai batendo o Paraguai. Se ele insistir, ele termina com a luta. Tá tentando ajeitar muito ali, viu? Olha lá, ele ajeita pra bater na cabeça. O Paraguai tenta pegar a mão pra segurar, quem sabe fazer uma saída pra uma chave. Mas realmente a situação dele é dificílima nesse momento. E o brasileiro vai batendo, vai ali, ó. Trabalhando na cabeça. Gira. Encurta, né? O espaço, né? Joga colado. É, mais uma vez é um round de pressão do brasileiro. E dessa vez tá funcionando melhor do que o primeiro, né? O Paraguai gosta de cambalhotar pra tentar sair desse movimento. Mas tá difícil. Agora a batida na cabeça. Agora tá feia coisa, hein? Vai batendo o brasileiro e parado o Paraguai, ó. Paraguai parado, hein? Paraguai só se defende agora, hein? Tá parado, vai terminar essa luta. Vai acabar a luta. Vai batendo o brasileiro, mãos de pedra. Olha o Paraguai se mexeu pra dar uma resposta ali, mas... Completamente sem reação, hein? A reação que ele tem é tentar fazer ali. Uma cambalhota. Quem sabe segurar um braço. Trabalha direitinho o Erling. Ó, girou rápido. Agora o Paraguai fica fechado. E vai batendo ali o Erling. Mãos de pedra o brasileiro. Ajoelhadinha na costela. Vai batendo como pode, como quer, né? Porque já não oferece tanta resistência agora o Paraguai. Só bateu um pouco mais forte que termina, viu? Mais algumas marretadas na cabeça do Paraguai. A única coisa que ele faz é acambalhotar. É, ele faz essa acambalhota pra repor a guarda, mas não desenvolve muito mais do que isso, não. Tá parado, ó. Tomou mais três bombas na cabeça. Menos de dois minutos. Tá a mercê. O Henrique Cáceres. Com tudo, o Erling pra acabar com o combate. Faltando um minuto e trinta e seis segundos. O corner perde pro brasileiro começar a usar o cotovelo. Ele já imediatamente começa a golpear ali o corpo, né? Com o cotovelo. Vai tirando ainda mais o resto de fôlego que o Paraguai vem mostrando. Agora sim, ó. Já encaixou uma cotovelada no rosto do Cáceres. Estão pedindo o cotovelo de esquerda. Com requinte de crueldade, hein? Uma orientação bem específica, né? Faltando um e dez. É o segundo round. Você acompanha o Jungle Fight 96 no Dazon aqui em BH. Semana que vem tem mais. 26 de outubro no Rio de Janeiro. É o último minuto agora do round, hein? Mais uma vez o brasileiro joga. Paraguai tenta o pé. O que ficou com o rosto no tablado já nessa luta do Cáceres não é brincadeira, hein? Agora vai bater pra terminar com a luta o brasileiro. Agora é só dar um sprint aí o Erling. Ó, o Paraguai não tá fazendo mais nada. Fechadinho. Descobriu quem é o mano de piedra, hein? É que o brasileiro também já não tá com tanto fôlego pra emplacar uma sequência de golpes fortes, né? Cansa, né? Bater cansa. É, exatamente. Mas realmente, se o árbitro paralisar, tá tudo ok, porque o Paraguai só se defende. Outra vez tenta a cambalhota o Cáceres. Dezoito segundos. Ele vai sobrevivendo, hein? No segundo round. Dez segundos. Agora dá um sprint aí, né? Tentando o Erling. Bate mais de esquerda e termina o round. Os dois muito cansados. Claro que o brasileiro tá numa situação melhor. O Paraguai saiu até dando seta pro lado errado, viu? Ele foi pra direita e era pra ir pra esquerda. Então aí agora a vida do Paraguai se complica ainda mais. Esse round eu marcaria 10-8 a favor do brasileiro, né? Porque o brasileiro, só ele lutou nesse round. Então é uma situação onde o Paraguai tá atrás aí por cinco pontos. Então fica cada vez mais difícil pro Paraguai. Na verdade agora tirar cinco pontos não existe, né? Nunca vi uma pontuação. 10-5 pra que o Paraguai conseguisse emplacar, pelo menos empatar. Mas agora o Paraguai tem que vir realmente pra nocautear sem nenhuma outra alternativa, né? Só que a gente já viu. Os dois já estão bem cansados nesse momento. E a galera acompanhando. Jungle Fight 96. Aqui no Clube Labareda, em Belo Horizonte. Você acompanha com a gente no Dazon. Galera bonita aqui em BH. Vamos pro último round agora. Paraguai vai pro esquema kamikaze agora, né? Porque não tem mais o que ele fazer. Vamos ver como vai suportar o Erling. Tenta acertar um golpe ali. O Cassius passa no vazio. Ele gosta de fazer uma gracinha, né? Dá uma risadinha. E o Erling acompanha. Soltou a esquerda. É que o brasileiro cansou. Você tem razão, viu? Cansou bastante. Bater cansa. Agora uma esquerda. Mas se ele botar um sprint, ele acaba com a luta, hein? Ah, eu também acho. Se ele tiver alguma forcinha a mais aí, ele consegue emplacar uns golpes significativos aí pra cima do Paraguai. E aí a arbitragem encerraria o combate, né? Aquela sequência, né? De golpes. Ele pode derrubar e acabar com a luta. Isso. Até porque o Paraguai também já tá bem cansado, né? Já tá acabado. Abaixa a guarda do Cassius. Direitaça bem o Erling. Esquerda também pegou. Agora esquerda, direita. Mais uma esquerda que pega. Paraguai, olha. Tomou várias. O queixo é duro. E dá uma provocada, hein? Dá risada lá. Boa direita do Erling outra vez. É que o Erling não entra na provocação dele. Ele tá certinho. Faltando 3,39 agora. Outra esquerda que entra. No jab. Mais uma, ó. Vaza guarda o tempo todo. O tempo todo vaza guarda o brasileiro. Outra queda. Pontua de tudo quanto é jeito, né? O brasileiro passeando nessa luta, né? Vai fazendo o que quer. Luta com tranquilidade. Vai pondo o regulamento debaixo do braço. Pontuando ali só pra que o árbitro não coloque a luta em pé novamente. E vai controlando o Paraguai. O Paraguai que a gente viu logo no início do combate, lá no primeiro round. Veio com muita sede. O brasileiro anulou completamente esse ímpeto do Paraguai. Menos de 3 minutos pra terminar o combate. Dia 26 de outubro. Semana que vem tem o Jungle Fight no Rio de Janeiro. Tenta botar pressão o Erling. Pra terminar com essa luta, hein? O Paraguai agora consegue ficar numa posição ali que ele leva menos golpes no rosto, né? Você percebe ali. 2 e 20 pra acabar. O Paraguai deu uma olhadinha pro corner. Tenta botar uma pressão o Erling. Ainda 2 minutos pra trabalhar, né? Nesse domínio do combate. Corner pede cotovelo, pede pra ele soltar o braço. É o que ele tá tentando fazer. O Paraguai se limita a segurar o braço dele. Sim, é basicamente a completar a tabela agora, né? O brasileiro, porque a luta nas pontuações já não tem como ele perder. E nesse round ele tá controlando de novo a luta. Então é só esperar a luta acabar, basicamente. Que a vitória já tá na mão dele. Soltou à esquerda ali o Erling. 1 minuto e meio. Vai com a esquerdinha, ó. Canhotinha. Aí ele ajeita, depois vai com a direita. Cotovelo no pescoço e vai batendo na cabeça do Cáceres. 1 minuto e 12. Você vê que ele pesa o corpo, ó. No detalhe você tá percebendo. Ele pesa o corpo. Realmente não tem o que fazer o Cáceres, ó. É que não tá entrando muita pancada firme na cabeça dele, né? Do Cáceres. Senão já tinha acabado. Mas agora sim, ó. Agora acertou duas. Hum, joelhada no rosto. Pegou. Agora o Paraguai sentiu. 45 segundos pra acabar a luta. Cambalhota, mais uma vez, o Paraguai. Pra não ser jogado. Falei, deixa que eu me jogo no chão mesmo. E beleza. Basicamente isso. O Paraguai, ele tenta essas cambalhotas, né? É só pra repor a guarda mesmo. Mas aparentemente não tem tanto recurso assim no solo. Mas defensivamente ele faz um bom papel, né? Ele consegue não ser pego. Ele consegue não ficar em posições de desvantagem, né? Mantém sempre o brasileiro na guarda. Mas se limita a isso, né? Defensivamente apenas. Instantes finais de combate. Tenta dar um sprint o Erling. Bate na cabeça, ó. O Paraguai se defende do jeito que dá. Fica fechadinho. Termina a luta. Final de... Ó o Paraguai encarando ele. Que é isso, ó. Ó o Paraguai, foi pra cima. Foi pra cima. Tá maluco o Paraguai, ó. Deu uma louca no Cáceres. É, eu não entendi também, não. Teve basicamente a luta toda pra ser reativo, pra ir pra cima do brasileiro. Depois que a luta acabou não adianta mais, né, Bonata? Aí já era. Falando da luta, o brasileiro venceu os três rounds, né? Então na contagem ele fica com 30 pontos. Pra mim, pelo menos, nesses dois rounds, ele ficou com 10,8 no segundo e no terceiro round. Ou seja, numa contagem oficial, ele ficaria 30,25. Como o Paraguai ainda tem menos dois pontos, então a pontuação devemos ter aí um 30,23. Perto disso, uma pontuação bem diferente, né, do comum. Mas uma vitória muito clara do brasileiro, né? Não há condições de ser uma vitória diferente. E ali a gente vê, né... O Valide chamando os dois pra conversar, pra ficar tudo bem, né, pra terminar bem. Eu também não entendi, porque o Paraguai teve essa reação no final. Não entendi. Ele teve 15 minutos pra ter essa reação da luta. Acabou a luta, ele ficou nervoso. E aí o Valide foi lá e na marra, os dois já fizeram as pazes ali. Já tá tudo ok, já. Tá tudo certo. Tudo beleza. Você acompanhando o Jungle Fight 96, do Dazon. O evento que acontece aqui no Clube Labareda, em Belo Horizonte, é o clube do Atlético Mineiro. Já, já vamos para o anúncio oficial do vencedor dessa luta. Pessoal ali, conferindo as papeletas. Nessa é a décima primeira luta do Jungle Fight 96, semana que vem tem o 97 no Rio. Dia 26 de outubro no Rio de Janeiro, Jungle Fight 97. Nós vamos ter mais uma luta na sequência, categoria peso médio, até 84 quilos. O Romário Superman contra o Heider Martinian. E aí depois, disputa dos cinturões. Antes, Sandribas de Campos com o resultado dessa luta. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de cinco minutos. Vitória por decisão unânime, o Erley Mão de Pedra!